Número 12. Carlos adquiriu um lote trapezoidal, com as medidas indicadas na figura a seguir. Ele deseja construir uma cerca com cinco voltas de arame ao redor de todo o perímetro desse lote. Aí, pessoal, vem aqui, essa aqui é a imagem que representa o lote que o Carlos comprou, é esse formato aqui, trapézio, né? Por isso que é trapezoidal que chama, que é no formato de um trapézio, que está as medidas e métodos de cada lado do lote. Aí, vamos ler a pergunta. A pergunta para nós é, cada método linear desse arame, incluindo a mão de obra, custa R$15,70. Quanto o Carlos custeará na construção dessa cerca? Aí, é para a gente marcar a X. Pessoal, o Carlos comprou esse lote, ele vai fazer a cerca com cinco voltas. Por exemplo, ele passa uma volta, depois duas, depois três, depois quatro, depois cinco. Cinco voltas, certo? Então, é para a gente calcular quanto que ele vai pagar de arame para cercar esse lote com cinco voltas. Aí, primeiro, nós temos que descobrir quanto que é em metros uma volta. Aí, o cálculo é perímetro, né? Vou colocar aqui, ó, perímetro igual a 21 mais 10,5. Mais 21 de novo, mais 13,5, certo? Ó, veja que a tia Bel pegou as medidas dos lados do lote. Uma volta é isso aqui, ó. Uma volta é você somar essas quatro medidas. Então, a tia Bel já somou aqui, gente, 21 mais 10,5 mais 21 mais 13,5. Eu somei, vocês podem conferir aí numa calculadora. No total, dá 66 metros de cerca. Para uma volta. Uma volta que ele der, dá 66 metros. Só que ele vai dar cinco voltas. Nesse caso, a gente tem que fazer cinco vezes 66. Cinco vezes 66 vai dar 330 metros de arame, certo? Mas quanto que ele vai pagar? Cada metro, gente, ó, cada metro ele paga 15,70. Como que eu faço para saber o total? Simplesmente, a gente vai pegar 330 e fazer vezes 15,70, certo? 330 metros vezes 15,70. A tia Bel fez o cálculo aqui, deu 5.181 reais. Então, a alternativa correta, gente, é a letra E de escola. Porque vocês amam a escola, gostam de estudar matemática, não é mesmo? Então, tá aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Aproveita, dê um curte no meu vídeo, se inscreva no meu canal. Porque a tia Bel vai ficando por aqui. E nas próximas aulas a gente se encontra, tá bom? Tchau e um grande abraço. E estuda, hein?